Música Com público de mais de mil pessoas e 700 bicicletas, o décimo ecobike de canavieiras realizado pela Bike Shopping marcou o Sul da Bahia neste domingo 1º do 2º, com a maior concentração de bicicletas em um evento já registrado por imagens pela TV Santa Cruz e Rede Planeta de Comunicação através da Estúdio Planet Video. Música O evento largou às 8 horas da manhã da Praça da Feira, no centro da cidade, em direção à Transuricana, passando pela região da Oricana, região do Rio Salsa e Mata Atlântica, num percurso de mais de 18 quilômetros até chegar à Fazenda Sul América, onde todos puderam apreciar um banho de rio espetacular, participar de um grande churrasco e curtir o som da Banda Breiteiras do Brasil, numa grande conflaternização familiar. Música O percurso teve a narração do locutor João França, o locutor da festança, que brilhantemente animou e conduziu os trabalhos com muita competência, mostrando ser um dos melhores locutores da região. Música Todo o evento teve o apoio da TV Santa Cruz, da Rádio Costa Sul FM, do Jornal Tabu, da Rádio Regional Sul e da Rede Planeta de Comunicação através de sua produtora de vídeos, Estúdio Planet Video e do blog de notícias Informe 50. Música Neste ano, o grande destaque foi a enorme presença de bicicleteiros de muitas cidades da região, com destaque para as cidades de Ilhéus, Itabuna, Una, Santa Luzia, Camacã, Mascote, Iguaí, Itapé, Floresta Azul, Boirarema, Nossa Senhora da Vitória, Itacaré e diversas outras. Música Segundo o organizador Eriston Nascimento, o décimo ecobike foi um grande sucesso, graças ao apoio do comércio local e a grande parceira neste evento que foi a TV Santa Cruz. Pode-se dizer que o ecobike foi um evento da Bike Shopping e TV Santa Cruz, tamanho foi a participação da emissora número 1 no sul da Bahia. Finalizou o empresário emocionado. Música 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 Música